Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, sou fisioterapeuta respiratória. Trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba, capital do Paraná. Atendo aqui a região e faço atendimento online também para todo o Brasil. Presto consultoria para colegas de profissão, enfim. Hoje a gente vai conversar, dar continuidade ao tema que a gente falou ontem sobre as doenças restritivas. A gente comentou sobre a falta de ar nas doenças restritivas. Algumas vezes alguns espectadores do canal, eles entram em contato, comentam que o médico está fazendo vários exames e não acha nada. Então daí, alguns até me mandam o laulo da espirometria, daí eu vejo lá na espirometria que está escrito. Distúrbio ventilatório restritivo. Isso é uma classe, não é necessariamente uma classe, mas é um grupo de doenças pulmonares. As doenças pulmonares se dividem em doença restritiva e doença obstrutiva. Hoje a gente vai conversar sobre as doenças restritivas. Como o nome diz, a característica da doença restritiva é restringir a passagem de ar no pulmão. Um exemplo mais simples de doença restritiva que eu posso passar para vocês é a pneumonia. Uma pneumonia, a característica dela é de uma forma simples. É impregnar o alvéolo de secreção. Se coloca, encheu o alvéolo ali de secreção. A gente respira, troca gasosa e faz através do alvéolo. O ar vem, bate na secreção e não vai passar a membrana, que a gente chama de membrana alvéolo capilar. Não vai entrar na corrente sanguínea e não vai ter troca gasosa. O oxigênio não entra na corrente sanguínea porque ele vai ter essa barreira de secreção. Isso é uma característica de uma doença restritiva. Uma doença restritiva que é muito comum, que vocês conhecem até por outro nome, é a COVID-19. A COVID-19 não deixa de ser uma pneumonia. Nem todo paciente evolui para essa situação aí do pulmão ficar tomado, principalmente agora. Mas ela não deixa de ser uma pneumonia. Não deixa de gerar uma pneumonia. Deixar bem claro isso, mas é uma doença ocasionada pelo vírus aí que foi descoberto recentemente. Essas doenças que geram esse processo inflamatório, elas tendem a gerar lesão no parínquema pulmonar. Essa lesão, todo o tecido que é lesionado, ele se reconstitui. Porém, essa reconstituição do tecido, ela se faz com a formação de fibrose. Fibrose é um tecido que não tem elasticidade. Consequentemente, a pessoa, ela não vai ter, vai perder a característica do pulmão abrir e fechar. Essa que é a dificuldade. Então, no primeiro momento, quando o paciente adquire uma doença restritiva, ele vai ter a falta de ar por um motivo. Esse motivo é a tomada, o preenchimento do alvéolo por secreção. Não tem a passagem. Se esse paciente tem uma doença restritiva crônica, ou é cometido por muito tempo, por alguma alteração restritiva, o pulmão dele passa a sofrer sucessivas lesões. Essas sucessivas lesões passam a se constituir uma fibrose após a regeneração do tecido. E essa fibrose que é bem preocupante. Para mim, o paciente com a fibrose pulmonar é o paciente que é mais difícil de se trabalhar. Porque a gente não tem a característica de expansão do pulmão dele. Uma boa forma para você prevenir, para que se haja essa lesão no pulmão, é a conduta de fisioterapia respiratória. Eu, particularmente, defendo a fisioterapia respiratória como o mais precoce possível. E quando a gente fala em fisioterapia respiratória, a gente não está querendo dizer que você vai colocar o paciente para fortalecer braço e perna. Não é isso. Existem recursos da fisioterapia respiratória que promovem a liberação dessa secreção o mais rápido possível. Isso associado com antibiótico reduz o tempo de melhora do paciente. Consequentemente, reduz a possibilidade de ele gerar algum tipo de lesão mais grave no pulmão. Então, essa é a classe de doença restritiva que a gente ia conversar hoje. Ah, mas eu preciso ficar preocupado? Não, você não precisa ficar preocupado. Porque para você gerar uma quantidade grande de fibrose, você tem que estar submetido a sucessivas alterações. E assim, a gente pode passar uma vida toda sem necessariamente ter sucessivas infecções. Agora, quando você tem uma infecção muito recorrente, eu não vou conseguir falar para vocês o que seria esse muito recorrente. Seria uma vez por um ano, duas vezes por um ano, três vezes por um ano. Isso passa a ser preocupante. Por que que passa a ser preocupante? Por causa da quantidade de fibrose que isso pode gerar. Quais são os cuidados básicos para se evitar esse tipo de problema? Higiene. Sempre álcool gel. Higiene das mãos. Lave as mãos. Se você não tem condições de lavar as mãos, passe o álcool gel. Porque a mão contaminada é uma predisposição para você gerar, levar algum vírus. Inalar algum vírus. Esse vírus ir para o pulmão pode vir a desenvolver um nível de pneumonia viral. Outro detalhe, nesse contexto aí, a fisioterapia tem um papel grande na prevenção de pneumonia também. Assim como uma boa hidratação, tem a possibilidade de prevenir uma possível pneumonia. Mas basicamente, hidratação. Poxa, mas como que a fisioterapia respiratória tem condições de poder prevenir uma pneumonia? Ela por si só não previne. Mas assim, quanto melhor for a condição do seu músculo respiratório, menos sujeito ao acúmulo de secreção no alvéolo você vai estar. A força muscular respiratória, ela é proporcional ao diâmetro alveolar. Se você tem um diâmetro alveolar bom, você vai conseguir fazer essa higiene branca que o catarro não vai parar ali. Já se você é um paciente que tem essa limitação de força muscular respiratória, teoricamente você não vai ter fluxo de ar. Consequentemente, você está mais sujeito a desenvolver uma pneumonia. Porém, a base da prevenção de pneumonia é evitar a contaminação. Isso você faz mantendo o nível de distanciamento e higiene. Então, nesse contexto, eu admiro muito o oriental, que eles sempre procuram manter uma distância de diálogo entre eles. E os orientais, eles não pegam na mão uns dos outros. O comprimento é sempre fazer a flexão de tronco. Talvez não necessariamente sempre, mas os mais tradicionais, sim. Eu, particularmente, treino karatê e dentro do karatê a gente contato mesmo físico só na hora do treino, né? Quando está no treino ou na competição. Mas o comprimento não é pegando nas mãos. Então, esse nível de cuidado com a higiene é muito importante. De um modo geral, todos os nossos órgãos, ao fim da vida, eles vão tender a desenvolver um nível de fibrose. Mas não é uma fibrose muito grande. Na minha vida profissional, eu já atendi paciente onde 70, 80% do pulmão era fibrose. Em alguns casos, o profissional médico, ele não consegue descobrir de onde veio essa fibrose. E daí, ele levanta várias hipóteses da origem da fibrose. Uma delas é muitas pneumonia ao longo da vida, mas ainda assim, né? Não justifica, às vezes, a intensidade de fibrose que a gente vê no pulmão do paciente. Outros casos, geralmente, pacientes que moraram perto de carvoaria ou em regiões de muito pombo. Então, as fezes do pombo ressecadas, se você inala aquilo lá, aquilo pode ser um precursor de lesões no pulmão. Onde você vai desenvolver a fibrose pulmonar. E aí, uma proporção menor, né? Teve paciente aí com Covid-19, que eu ouvi relatos, né? Que acabaram desenvolvendo a fibrose pulmonar. Mas, claro, não são todos. Não são todos. É algo que você necessita de investigação, acompanhamento. E análise, tá? Análise. O que eu recomendo pra você que a paciente ou familiar que me acompanha? Tenha sempre um profissional que você confie, tá? Confie plenamente no seu pneumologista. Sempre mantenha um acompanhamento com alguém da fisioterapia respiratória. E vai levando o seu tratamento da melhor forma possível, tá? Nunca desanime do seu tratamento. Procure sempre estar próximo do profissional que te atende. Sempre conversar com ele no diálogo. Pedir pra que ele explique cada etapa do seu tratamento. Isso não é algo pra se preocupar, tá? Desde que você mantenha sempre esse contato com o seu profissional, tá? E como eu falei, a melhor forma de se evitar qualquer coisa é a prevenção, tá? Então, de modo geral, o nível de fibrose, todos os nossos órgãos, ao fim da vida, vão ter. Mas a gente precisa cuidar, né? Vou passar um caso, uma questão pessoal aí. Por exemplo, eu mesmo, esse problema de fibrose já tá nos meus rins, né? Então, eu tenho essa alteração renal. Então, boa parte do meu rim ali, ele já não tá filtrando, mas provavelmente é tecido fibrótico. Então, não é só o pulmão, né? Não é só o pulmão. O que os meus pacientes sentem no pulmão, eu tô sentindo, de certa forma, no meu rim. E isso não é motivo pra, quer dizer, é motivo pra se preocupar, né? Mas, acima de tudo, levar a sua vida na boa e manter uma proximidade sempre dos profissionais que estão perto de você. Tá certo? Esse era o vídeo de hoje, tá? Espero que tenham gostado. Eu vou falar mais ainda aí sobre o papel da fisioterapia respiratória nas doenças restritivas. Mas, basicamente, a essência é essa, tá? Tentar prevenir a formação de segressão, liberar a via aérea o mais rápido possível, pra que se evite ao máximo a lesão no pulmão. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Assista o vídeo de ontem e aguarde o vídeo de amanhã. Tchau e até o próximo vídeo, que é amanhã.